O jogo aconteceu na noite da sexta-feira na Arena do Minas, em Belo Horizonte, pela fase de classificação do Novo Basquete Brasil. O Pato Basquete surpreendeu os donos da casa. O primeiro quarto acabou com o Pato em vantagem, 20 a 18. O primeiro tempo fechou em 48 a 39. O terceiro quarto em 65 a 63. O jogo terminou em 90 a 82. Vitória do Pato Basquete. A gente está ali entre o 12º e 15º, todo mundo no mesmo miolo, buscando a classificação. A gente caiu para o União Corinthians em casa no último jogo, na última bola. Então, doeu. Hoje o que a gente fez aqui, cara, foi monstruoso. Um time da qualidade do Minas, um dos quatro melhores times da América Latina, semifinalista na Champions League. Então, mostra, cara, mostra a nossa vontade de fazer o negócio acontecer, mostra a nossa vontade de mostrar que a gente está aí para jogar. Agora a gente bateu oito vitórias, então, dois confrontos diretos em casa, Brasil e Cerrado. Jogos importantíssimos, então a gente tem aí uma semana para descansar, treinar firme e, cara, ir atrás dessa vaga. O Pato Basquete volta a jogar na sexta-feira. Recebe o Brasília às 19h30.